Dia 1º de abril, e todos sabem que é considerado, é apelidado, né? É considerado o dia da mentira. Mas aí vai um alerta. Especialistas alertam que mentir, mentir, pode ser sinal de distúrbio mental. Pra mim é um problema de caráter. Mas o especialista tá falando que é distúrbio mental. Aqui a reportagem balança. Dia 1º de abril é considerado o dia da mentira. Infelizmente, este é um dos comportamentos do ser humano. Mas as pessoas adeptas a mentira em excesso podem ter algum tipo de distúrbio mental, como explica este psicólogo. As pessoas que contam mentira, elas podem trazer algum tipo de transtorno mental ligado à psicopatia. Algumas pessoas precisam de contar mentira para fugir da verdade, né? Porque nós aprendemos desde pequeno que a verdade é punida, né? Às vezes a criança, ela conta mentira para os pais justamente para se privar, privar de sentir alguma dor. E muitas vezes as pessoas contam mentiras também com esse propósito. Privar alguma dor. Eu não quero sentir aquela dor, então eu não vou contar a verdade para me preservar. Preservar a minha vida, preservar a minha integridade. Existem pessoas que vão contar mentira de uma forma doentia, ao ponto de ser caracterizado como um transtorno mental de fato. E isso é mais prejudicial. Pessoas que talvez carregam algum traço depressivo vão contar talvez mentira para se preservar, para evitar de ter emoções que causem mais sofrimento a ela. Pessoas que trazem traços ansiosos podem talvez mentir para evitar que essa ansiedade atrapalhe o seu funcionamento psíquico, o seu funcionamento cognitivo de uma forma melhor. Então a mentira, ela pode ter essa característica, não validando ela, ter essa característica de preservar a pessoa de sentir alguma dor. A mentira traz consequências e em muitos casos pode prejudicar o trabalho de quem atua na segurança pública, por exemplo. E o famoso trote não deixa de ser uma mentira. Nesta sala de regulação do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, os técnicos auxiliares e outros profissionais recebem ligações a todo momento. Mas há como identificar quando uma chamada não passa de um trote. Bom dia, qual a urgência, senhora? No SAMU a gente tem uma sistematização onde primeiro a pessoa conversa com o atendente, esse atendente pega dados como nome, endereço, telefone, idade e depois passa ligação para o médico. Quando a pessoa não fala claro as coisas, são sinais de trote. Quando a pessoa não conversa, às vezes, uma voz mais infantil, a gente pede para falar com uma pessoa de maior e ela não quer passar também algum sinal que a gente vê que pode ser uma brincadeira de uma criança. A mentira atrapalha a ajudar quem realmente precisa desse atendimento com urgência. Atrapalha e pode custar até a vida de uma pessoa. Este tenente e chefe do COBOM, Centro de Operações dos Bombeiros de Governador Baladares, garante que houve uma diminuição no número de trotes. Ele lista alguns fatores que contribuíram para esta redução. Graças a Deus, o número de trotes tem caído, visto vários motivos. Um deles é a não existência mais de orelhões. A maioria dos trotes eram realizados por crianças, geralmente quando saíam das aulas, elas encontravam o orelhão e dali faziam os trotes para o Corpo de Bombeiros. Atualmente, a pessoa para fazer uma ligação, ela vai ter que usar um celular e esse número, ele tem um proprietário, ele tem um cadastro de um proprietário. E assim sendo, caso seja um trote, nós temos como saber quem é o proprietário daquele aparelho celular. Da mesma forma também do telefone fixo, ele tem um proprietário. Isso tem diminuído. Outra situação é a conscientização através de vocês, da imprensa, através de palestras de escolas que visitam o bombeiro, ou às vezes o bombeiro vai até eles. E também nós temos um projeto que é chamado de Bombeiros na Escola, onde nós temos dois bonecos, o Faísca e o Fagulha, na qual nessa palestra a gente também divulga, a gente fala para as crianças, sim, a gente divulga o número, mas também fala que esse número é de suma importância e que só deve ser utilizado em casos realmente de urgência ou emergência. Não é para ser usado justamente para passar trote. Tá aí, a mentira tem perna curta, aprendi isso, eu era novinho. É a verdade, como é que é? Quem fala a verdade é o diretor, não merece ser? Não merece castigo? Castigo, rapaz, castigo. Castigo, rapaz, castigo. 익